Eu passei o fim de semana inteiro com a nova Honda CB300F Twister. Ela é uma Street Naked da Honda com proposta urbana. Com seu motor um cilindro de quase 300 cilindradas, ela chega a quase 25 cavalos de potência e ultrapassa os 2,6 kg de torque. Seu novo painel digital é tão completo que mostra até a voltagem da bateria. Também tem marcador de marchas e mostra o consumo da moto. Ela possui faróis full LED tanto na dianteira quanto na traseira, incluindo aí as setas de sinalização. E como seu peso é de apenas 139 kg, ela se torna uma moto muito ágil no trânsito. Seu consumo foi de aproximadamente 30 km por litro. E olha que eu não andei muito de boa com ela, hein? Eu tô indo devolver essa moto agora pra Honda Daytona em Poços de Caldas e você pode fazer o Test Ride nela quando você quiser. E pra gente dar seu Test Ride é só entrar em contato com a Honda Daytona. Vou deixar aqui eles marcados no vídeo.